Boa noite pra você. O ministro do meio ambiente, Carlos Mink, determinou ontem o afastamento do superintendente do IBAMA em Rondônia, Oswaldo Luiz Pitaluga. Numa auditoria divulgada pelo jornal O Globo, Pitaluga é acusado de doar 36 motosserras e duas serrarias para o movimento camponês corumbiara. Contra Pitaluga foram comprovadas outras irregularidades. Ligado ao Partido dos Trabalhadores, o superintendente estava no cargo desde o início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Evo Morales esteve ontem no município de Guaiaramerim e em discurso falou sobre a integração entre o Brasil e a Bolívia. Foi neste ginásio lotado de campesinos, agricultores e indígenas que o presidente boliviano Evo Morales anunciou o resultado do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chaves da Venezuela, há uma semana quando foram assinados acordos com a Bolívia no valor de 600 milhões de dólares. Com dinheiro, a Bolívia vai asfaltar esta estrada que liga os municípios de Guaiaramerim, Cubirra, Ribeiralta, Rurrenavaque até La Paz, sede do governo do país. Evo Morales falou também sobre a importância para a Bolívia com a construção da ponte entre Guaiaramerim e Guajaramirim, obra que faz parte do chamado Corredor Amazônico de Integração, que vai custar os cofres do Brasil e da Bolívia 280 milhões de dólares. Com a presidente do companheiro, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula. A cada anúncio, o boliviano era aplaudido pelos milhares de partidários e quem diria até mesmo da oposição. Com o slogan Evo Faz, Evo Cumpre, o presidente boliviano está lutando para se reaproximar dos indígenas. Evo Morales está em campanha, mas dessa vez não se trata de uma nova corrida presidencial, e sim tentar manter-se no cargo após um referendo aberto por ele mesmo, para que os bolivianos possam escolher se querem ou não continuarem sendo administrados pelo governo Morales. Sem perder tempo, o Evo embarcou no mesmo dia para outro reduto oposicionista, o estado de Potosí. Ritmo de ajustes finais para o início da maior festa agropecuária da região oeste do estado de Rondônia. A 18ª Expo Agon, este ano, promete muitas novidades. Só mesmo uma visão panorâmica para poder visualizar toda a estrutura montada este ano no Parque Agropecuário de Guajaramirim. Trabalho em ritmo acelerado. A expectativa aqui é muito grande, vocês estão vendo a nossa correria, nosso pessoal trabalhando aqui, nossos barraqueiros, expositores todos chegando, já para trabalhar e vender, não só em Guajaramirim, como na Vila Nova, Cinejirão e outra área, inclusive também a área de Porto Velho. Embaixo de um sol de quase 35 graus, estes dois técnicos responsáveis pelo palco e sonorização preparam o que eles chamam de o charme da festa. Toda vez é uma expectativa diferente, que a gente sempre tem que montar o material, tem que escolher lugar, tem que escolher um lugar melhor para todo mundo, para a questão do narrador, para o público principalmente, que o público é o alvo, tem que montar uma coisa boa para eles. Peão de montaria e nas horas vagas soldador de estruturas metálicas, João Bosco trabalha na Companhia de Rodeio Texas de Machadinho do Oerte. Montagem da arena, camarote, bancada. Na montaria, o que não pode faltar é a figura do salva-vidas. E aqui está ele, sem a fantasia característica, mas com a mesma responsabilidade de garantir a segurança dos peões no rodeio. Não pode faltar salva-vidas, né? Que caso o peão cai, a gente tem que acudir ele, tirar o boi dele, né? Ou se o peão fica amarrado, a gente tem que acudir também, desamarrar. Isso é o serviço da gente, né? Amo esse serviço que eu faço, né? Primeiramente a Deus, né? Enquanto o show não tem início, os personagens principais da festa têm tratamento especial da forma que eles gostam. Inspirada nas pistas de vaquejada da região Nordeste, os organizadores construíram esta a moda da fronteira. Por falta de candidatos, será usada em outra prova. Este ano, a maior festa agropecuária do estado de Rondônia traz uma novidade, a prova do tambor, onde garra e agilidade fazem a diferença. Eu aceitei o desafio e fui experimentar. Até que para um principiante não me saí tão mal assim. Os visitantes que vierem prestigiar a festa agropecuária encontrarão pela primeira vez bebidas curiosas. Você já ouviu falar em sangria de vinho? Este legítimo gaúcho do Rio Grande do Sul explica. Uma bebida derivada do vinho, que é a sangria, o pessoal conhece também por uma parte de ponche, que é frutas, abacaxi, uva, sangrada dentro do pilão, dentro do pilão da cerejeira, e aí acrescentado o vinho. Convidamos aí todos os calbois, todas as calguel, que vêm amanhã a partir das 13 horas para a Grande Calvalgada, que vai ser uma das melhores aqui no município de Guajarabirinha, e contamos com a presença de todos. E esta edição do Jornal de Rondônia fica por aqui. Você assiste agora ao Jornal Nacional. Boa noite para você. Jornal Nacional